Sim, nosso compromisso é de primeiro não haver mais aumento de imposto no Distrito Federal, não ter mais aumento de imposto no Distrito Federal. Segundo, combate ao comércio ilegal que nós precisamos fazer para fortalecer nosso comércio formal. Terceiro, lutar pela regularização, pela simplificação das nossas micro e pequenas empresas. Quarto, trabalhar benefícios, estímulos, para que a gente possa segurar as nossas empresas e trazer as que saíram. Qual a expectativa do senhor? O senhor acredita que haverá condições do setor privado não ser atrapalhado pelo GDF ou qualquer, nesse sentido? Essa é a nossa intenção, essa é a nossa luta, é fazer com que o setor privado tenha todas as condições de se desenvolver, gerar emprego e renda, que isso a gente sabe fazer muito bem.